Fala galera tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo aqui no Espetaculares Histórias. No vídeo de hoje vamos contar a história de um cantor que morreu muito jovem e que fez um grande sucesso com uma de suas músicas. A história que vamos contar hoje é do cantor Gabriel Diniz. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. E sem mais enrolação vamos para o vídeo. José Gabriel de Souza Diniz, nasceu no ano de 1990 no dia 18 de outubro, em Campo Grande Mato Grosso do Sul. Mas seu nome conhecido era Gabriel Diniz, ele foi um cantor e compositor. Gabriel Diniz na adolescência mudou-se com a família para João Pessoa, na Paraíba, onde foi criado. Gabriel Diniz iniciou a sua carreira como músico cantando em algumas festas na UFCG, onde estudava engenharia elétrica. Reuniu-se com amigos da escola e criou uma banda de garagem, se tornando a sensação entre a juventude da cidade. Esses foram os primeiros passos da caminhada do cantor que, a partir daí, foi visto pelos empresários locais da música e foi convidado para ser vocalista de uma banda, de fato, comercial. Aos 19 anos, se consolidou na cena nordestina com a banda Forró na Farra, em João Pessoa, pela produtora Luan Promoções e Evento, também responsável por gerir as carreiras de Wesley Safadão, Luan Santana, Zezé de Camargo e Luciano, entre outros artistas. O sucesso marcado com a sua voz foi, o show terminou. A banda Forró na Farra, comandada pelo Playboyzão, como era conhecido, Gabriel Diniz deu início às atividades em 11 de março de 2011, na casa de shows The Pub, no qual teve um pequeno registro em vídeo. Além do grupo, Gabriel Diniz liderou os grupos de forró eletrônico Capim com o Mel e Cavaleiros do Forró. Em sua carreira solo, o cantor possui seis álbum lançados, GD At The Park, Ao Vivo, 2016, GD Live, Ao Vivo, 2016, GD Verão, 2016, GD, 2017, Gabriel Diniz Na Ilha, Ao Vivo, 2018, e A Vontade, 2019. Com o sucesso, Gabriel Diniz gravou ao lado de grandes artistas da atual cena sertaneja, entre eles Wesley Safadão, Quem Chorava Hoje Ri, Simone e Simara, Só Dá Nós Dois, Gustavo Lima, É Hora de Dar Tial, e Jorge e Mateus, Paraquedas. Seu outro sucesso mais recente, lançado em fevereiro, foi Safadizinha. Mas sem dúvida seu maior sucesso foi a música Jennifer do ano de 2018, aonde sua carreira andou de vez. Seu estilo musical, uma mistura de forró estilizado com a swingueira, pagode baiano, aonde sempre chamava a atenção do público. Criado no Nordeste, tinha como sua raiz musical o forró. Na maioria dos seus shows, principalmente na época do São João, seu repertório final era composto por vários potes puri de forró pé de serra, shot, vaquejada e forró das antigas, termo utilizado para se referir a bandas de forró dos anos 92 mil, como Mastruz com Leite. Essa parte do show era chamada de Forrozão das Encomendas, em homenagem ao amigo e influenciador galeguinho das encomendas. Após realizar uma apresentação na cidade de Feira de Santana, na Bahia, Gabriel seguiu em destino a Maceió, Alagoas, para se encontrar com os pais e comemorar o aniversário da namorada, que coincidentemente completava 25 anos. O monomotor, entretanto, caiu em estância, no sul de Sergipe, assim infelizmente causando a morte do cantor, também do piloto Abraão Farias e do copiloto Linaldo Xavier Rodrigues. Do Instituto Médico Legal confirmaram que o impacto da queda foi responsável pela morte das vítimas, o que ocasionou diversos traumatismos torácicos, traumatismos, traumatismos abdominais e traumatismos cranianos. Segundo apontamentos iniciais, a aeronave Piper Cherokee PTKL-O não poderia operar voos privados ou táxi aéreo. De acordo com os registros da Agência Nacional de Aviação Civil, o avião era destinado exclusivamente às atividades de instrução, adestramento de voo por aeroclubes, ou escolas de aviação civil. A aeronáutica, portanto, afirmou que as causas do acidente seriam investigadas. O velório ocorreu no ginásio poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, na Paraíba, e o enterro em João Pessoa, restrito para familiares e amigos. A morte do artista repercutiu nacional e internacionalmente. Quase um ano após o acidente a ANAC concluiu que o avião que caiu com Gabriel Diniz fazia táxi aéreo ilegal. O avião não podia fazer transporte remunerado de pessoas. Investigação foi encaminhada à Polícia Federal. Gabriel Diniz fez seu nome na música, ele estava no seu auge de sua carreira como cantor, mas infelizmente uma tragédia acabou com a vida de um dos grandes cantores brasileiros. Mas Gabriel Diniz sempre será lembrado pelo seu jeito alegre e divertido, e sempre com sorriso no rosto. E por isso seu nome também está gravado na história, que será lembrado sempre por todos nós. Pessoal não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar aquele like, e de compartilhar esse vídeo. É muito importante, e até o próximo vídeo.